Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de um caso que está circulando na internet, que é muito suspeito. A gente não tem certeza do que aconteceu, mas aparentemente o secretário do turismo do governo do Acre tentou seduzir uma menina oferecendo um estágio na secretaria de turismo do Acre. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lcoin, a cripto POS, piece of shit do trouxa que faz o L, login bugado do cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o senhor José Fernandes Ferreira é secretário estadual do turismo no Acre, comanda toda a secretaria, é responsável por todos os eventos de turismo no Acre, então é uma posição muito importante lá no estágio, e vazaram prints de uma conversa que ele teria tido com uma pessoa, em que a impressão que dá é que eles estão fazendo uma negociação em que a menina se compromete a dormir com ele, a fazer sexo com ele, se ele providenciar para ela um estágio. Então, o que tem aqui realmente é bem comprometedor, o que aparece aqui parece realmente uma coisa muito feia. Dizem que não está aparecendo aqui, evidentemente, mas diz que em determinado momento ela mostra partes íntimas da história, pelo menos é o que está dizendo aqui na notícia do Metrópolis. Em parte da conversa, o servidor pede para que ela envie fotos da região íntima, em outro print, a suposta estudante pede que Ferreira consiga para ela uma vaga em área da secretaria. Aí ele fala que vai conversar com o pessoal sobre a secretaria, sobre o estágio, que é para dormir com ele, coisa e tal, então eu topo ir na sua casa, ela teria dito. Enfim, a impressão que dá é a pior possível. Pois bem, ele está dizendo aqui que não, que na verdade ele foi enganado, que a pessoa era uma pessoa de 47 anos de Minas Gerais, e que é um golpe e coisa e tal, e ele em momento algum disse que conseguiria um estágio para ela. Aqui, ele fala aqui, quem continuar insistindo, quem afirmou vai responder na justiça, porque em momento nenhum eu disse que fiz isso. ele disse que ofereceu o estágio. Agora, ele pode não ter oferecido o estágio, mas que há a sugestão dessa oferta, há, isso aqui não tem como negar pelos trechos da conversa aqui, e fica claro duas coisas nessa história. Sinceramente, eu não sei o que seria pior nesse caso, mas a verdade é a seguinte, o cara pode ter caído num golpe, pode ter caído num golpe, mas só ficou parecendo aqui que ele, além de comprometer a posição dele, porque tudo bem, eu concordo, ele não disse explicitamente que iria conseguir um estágio para ela, mas ele tentou enganar ela, você vê que ele está ali num 7-1, tentando jogar a vaga de estágio ali para comer a menininha, e no final das contas não era a menininha, era alguém dando um golpe nele, depois exigiu, ele fala aqui que a pessoa exigiu mil reais para que não, para não, não vazar a conversa, eu imagino que ele não pagou os mil reais, por isso a conversa vazou, né? Então, ele ficou com dois problemas, primeiro a conversa que parece sim que ele está tentando comer a menininha, e depois a, 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 meio que cara de idiota, porque caiu nesse golpe fácil aí, nesse golpe meio, a, meio manjado na internet, nessa altura do campeonato na internet, o pessoal ainda não chegou nessa, não. Cara, meu amigo, vou falar um negócio para você, cara, tu já está meio velho, bicho, é isso daí, achar uma mulher querendo te dar mole na internet, vai ser difícil, vai por mim, cara, velho na internet não tem vida fácil, não. É aquele negócio, né? O cara tentou, né? Jogou o 7-1 lá da parte do estágio, não sei o que lá, e a coisa foi, coisa e tal, mas acabou ficando numa posição realmente ruim, né? Enfim, eu fico imaginando quanta gente não caiu nesse tipo de golpe também, e pagou, e ficou tudo quieto, a gente não for sabendo, não viu as respostas. Cara, isso tem pinta de ser golpe, que o pessoal está aplicando há muito tempo, já vai direto nos políticos, direto nos secretários e coisa e tal, no pessoal de mais alto escalão, justamente porque sabe que esse pessoal vai ter que dar dinheiro, né? No caso dele, olha só como é que ficou feio. Ficou feio porque por mais que ele diga que, ah, não, eu não ofereci nada, e não sei o que lá, não ofereceu, mas porra, mas que tu estava ali dando mesmo, tentando pegar a menina, né? Está na cara que ficou uma coisa estranha ali, né? E por mais que não tenha falado explicitamente que estava oferecendo vaga de estágio para ela, fica meio que subentendido na conversa. E por outro lado, também fica subentendido que você caiu num golpe na internet que é meio... Como é que eu colocaria? Eu classificaria de ridículo isso, mas, enfim, faz parte da vida de todos nós isso daí, né? Ou seja, essa é a história, né? É sempre bom ver a qualidade dos políticos que nós temos aqui no Brasil, né? O cara caindo em golpe de mulher, menininha nova, dando mole para ele, meu amigo. É, cara, mereceu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.